Ricardo confessa paixão por Paula, tem olhos para outra. Em papo no quarto secreto após a festa do líder cara de sapato, Ricardo admitiu que está apaixonado por Paula. A conversa começou depois que o biomédico pediu para todos dormirem. E me segue-me, calma lá, que você falou que não queria nem ir para o baile hoje. Aspas. O cantor indicou, depois, que Ricardo estava próximo de Serra a festa toda. Contudo, o biomédico confessou que seu interesse é em Paula. Ricardo, a gente é amigo, mano. Meu coração eu só tenho para um lugar. Aspas. Bruno, prometeu tudo e não entregou nada, disse que ia beijar hoje. Aspas. Ricardo, fale por você, mano. Já falei, eu gosto da Paula. Aspas. Investir em outra pessoa. Com a conversa, Larissa aconselhou Ricardo a partir para outra e buscar outra pessoa para ficar na casa. Ricardo, partir para outra, não tem outra no jogo. Eu vou pelo meu sentimento. Primeiramente, não sou talarico. Segundo, estou apaixonado. Terceiro, deixa eu dormir. Aspas. Aspas. E me segue-me, por quem você está apaixonado. Solta a voz. Aspas. Ricardo, pela Paulinha, é isso, não tenho olhos para outra. Aspas. Apesar de Ricardo confessar que tem olhos somente para Paula, o brother trocou carícias no edredom com cera.